o 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 cavalo burro e mais um e a como é que tá de fumaça gente meu deus do céu tá virando fumaça o domino lá chamar os brotos na capa buscar também um e umas frutas para fazer um bolo e aí é muita fumaça queimada para todo lado aí e já deus para que vem a chuva apagar nessa fumaça e aí tá tirando o cocheiro do enrosso o pessoal aí plantando cana aí ó fazer garapa para nós o passarinho cantando lá gente ó caoã olá gente o passarinho tá cantando ó o avô tem um peito branco bom dia gente boa tarde boa noite para quem for assistir a noite agradecer a deus aí pela pela vida pela saúde nos proteger livrar de todo mal tudo perigo deus abençoa cada um de vocês abençoa nós todos têm um dia maravilhoso e pedimos ajuda de vocês se inscreve no canal compartilha assiste o vídeo do começo ao fim vamos tá indo aí no vamos tá pescando hoje buscando as frutas ali ver se tem fruta lá no pé de jatobar e ela tá fazendo um bolo pessoal pediu aí quando você vai fazer a receita do bolo é por aqui e daí tamo indo lá buscar né pra fazer o vídeo aí pra vocês e deus no comando se inscreve compartilha e chabetel chamando um coco na capa aí vai pegar quantos quilos já tá baixo aqui tá frio gente vai bora lá ó o pé de coco macaúba carregado de coco cuidado buraco tatua isso aqui e vamos tocar as onças vai que a rua xarrua vai que a rua é por aqui minha filha toca onça petel e aí a onça e rosto olha lá xarrua a onça já ia correr Eu tenho que cruzar aqui, gente, ó Dois, dois lotes Aí tá lá, né Naquela mata do lado de lá Que tem um pezão que dá Que dá fruta, né Nós já fizemos bastante muda Das sementes que caiu Prontamos aí perto do rancho Pra todo lado, hein Aqui tem uns pecs aqui também Mas só que eles ainda não estão produzindo Ué, escutou o barulho? Barulho quebrando a árvore, gente Aí embaixo passa o rio da quai Olha lá Pra cá tudo é mata Onde as onças se escondem Faz dia que é pra nós rir Mas não sobra tempo Muito Olha que adarrona linda Nós éramos oito Senhor que morreu Mas hoje, graças a Deus Está dando tempo Aguentar trazer isso aqui, ó Trazer o que? Uns cinco quilos? Uns dez quilos? Meu Eita Aí não precisa nem de trator Mas tinha comigo Herói destemido Meu pai, meu amigo Me siga em lutar Mas tinha comigo Herói destemido Meu pai, meu amigo Me siga em lutar Cadê o canteiro, hein? É Opa, está carregado de fruta, hein Tô vendo aqui Tô vendo aqui Cheio de fruta Olha aí, gente A árvore é essa aí Olha lá As frutas, ó Olha aí Olha aqui Essa aqui ainda tá verde Tá vendo Olha o tamanho dela Chapetelo Olha Olha aí, gente Olha no chão O tanto que tem E caiu, ó Traz o saco, Chiquinha Quando eu ir ponhando Olha, gente Caso uma que tiver rachada Estragada Não pega não, tá Se não, nós só vai carregar peso Mais à toa Olha, tem umas grandando Aham Olha, tem umas que tá estragada Olha, tá chacoinhando Tá, isso aí tá boa Olha ali, ó Tá chacoinhando Tá chacoinhando Conseguiu quebrar? Essa aí A semente dela aqui, gente Ai, quem quiser a semente, gente Quiser vir em casa buscar Pra plantar Isso aqui, gente Tem muito remédio Essa fruta Isso aqui é uma benção de Deus Tanto a casca aqui dela Como a fruta de dentro A maioria que eu tô quebrando aqui Tá estragada Ela já passou da hora, então De buscar, né Agora tem que esperar Essas que tá no pé, né Chaputelo Pra madurar Ó, tá pingando Garuane Ou não? Aí, açoica aí Aí, gente, ó Comenta aí Se ela vai madurar ou não Eu acredito que sim Tome aqui Entra o saco Vou levar um ano Dessa verde Aí, gente Essa petal achou uma boa Aí, ó Aqui dá pra Eu uso Essa polpa dela Aqui de dentro Ela já tá Não tá muito boa, não Não usa a polpa dela Pra fazer o Fazer o bolo É muito gostosa Pra comer assim também Aqui, gente A outra aqui Essa aqui tá boa, ó Ela é bem gostosa Bem docinha Uma delícia, né Chaputelo É isso aí, gente Vou acompanhar no vídeo E Tamo indo lá Pra nós ver se nós Nós pescamos uns peixes Chamar uns brutos Na capa Não acha que É Aí, estão descendo aqui Esse cuidado aqui, tá Que tem muita folha É Aí escorrega Pera aí Que não vai me derrubar Aí, gente Chegamos aqui, ó Pescando aqui Com a minhoca O chapetel tá Tirando mais um pouco De minhoca ali Vamos ver se tem uns brutão Aqui pra nós Aqui, ó Vamos ver se tem uns brutos Aqui Ó Opa Deu uma catada aqui Que eu vou falar pra vocês Hein, Chiquinha Ó Sai do enrosco, bruto Oooo Primeiro do dia Na pão da linha Lambarista É, Petel Ó, gente Tamanho do bruto Aí Chiquinha vai chamar na capa Aí, ó Esse é o frio hoje, gente Mas Calma aí Na tentativa, né Cadê o Yoko Cadê o Yoko Cadê o Yoko Pra ver essa pinguela aqui, gente Pega na mão dela Eu tinha que ter ido na frente, né Minha filha Pra pegar na sua mão Cuidado Deixa pra pegar o chapetel Pegar na sua mão Eu não quero pular nessa água gelada não, Chiquinha Dá a mão do chapetel, Chiquinha Isso Deus me livre eu pular aí dentro dessa água gelada Aqui é fundo Que você fica na minha frente Você tá querendo jogar eu dentro do rio mesmo Aí, ó E não brinca em serviço não Aí, gente Tão descendo aqui nesse ponto de baixo Olha onde Os bichos passaram aqui, ó Passaram agora há pouco O rastro tá fresco Anta Olha o tamanho da sapata da bruta Tá aí pra dentro, hein Quando ela escuta a gente andando no mato Ela vaza As pontas aqui eu já peguei piau gigante aqui, ó De estralar o bambu, viu Pegou, Chiquinha? O chapetel chamou na capa Pegou? É sério? O que que você pegou? Embarigou Quantos? Um, dois, três Dois, três Ligou três lambarizão Dizelo, né? Então o frio tá quase garantido Três lambaris grandes Eita Olha só, gente Ah, doido Que benção Quantos quilos? Quantos quilos? Dez quilos Quantos quilos, Chiquinha? Dez quilos É, gente É, gente Perdi um Um piauzão aqui Que eu fui ligar a câmera Aí acabei Perdendo O piau Outro ponto E outro ponto Top De linha Aqui, ó E ao tá dando um baile Nóis Deixa eu apertar o escapoto É, o outro É, os peixes Tá de brusa Também Tá igual a Chiquinha Oi, gente Tá igual a Chiquinha Tá igual a Chiquinha O chapetel Ai, já cansei Já cansei Chegando aqui no Rio Guinaí Vamos ver se Se saem uns brotos Aqui Ó, peço com a minhoca Olha aí, gente A prancha ali Tá mergulhando E Subindo E abaixando Tomando banho Estamos aqui No outro ponto Por enquanto O espiau Tá quieto É isso aí, gente Agradecer a Deus Por nos protegendo a pesca Livrar de todo mal E todo perigo E Graças a Deus Foi boa pescaria Salvei a pesca Com o lambarizão frito Ah, coitado É Fique-se todo com Deus Se inscreve Compartilha O chapetel salvou a pesca Pegou um monte Lambarizão É A Chiquinha Pegou com as que Chiquinha Chiquinha tá um pouco Engripada Vamos lá fazer um Tirar um xarope Do enrosco Né, Chiquinha Pra curar a gripe É isso aí, gente Fique-se todo com Deus Curta e compartilhe Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Se você quer compartilhar Deixa o like Tchau, tchau Tchau, tchau